ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Corpo de homem é encontrado dentro de uma mala no João Paulo. Família deixa casa onde morava depois de homem ser assassinado na Zona Norte de Manaus. Mulher morre carbonizada em Presidente Figueiredo. Em Manaus, 145 milhões de reais vão ser injetados na economia, com a segunda parcela do décimo e o pagamento do salário dos servidores municipais. Justiça analisa a transferência do delegado acusado de matar um advogado em uma casa de shows na Zona Oeste. O enterro da vítima é marcado por dor e revolta. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa tarde, a Justiça analisa a transferência do delegado Gustavo Sotero para um presídio aqui do Estado. Ele foi preso no último sábado acusado de assassinar um advogado em uma casa de shows na Zona Oeste da capital. O enterro de Wilson Justo foi na manhã desse domingo, marcado por dor e revolta. Fabiola, esposa do advogado, atingida por um tiro na perna, estava muito abalada. Ela chegou primeiro ao cemitério. Depois, o cortejo. Amigos de Wilson carregaram o caixão. Antes do enterro, foram prestadas as últimas homenagens. Após o sepultamento, a viúva desabafou. Eu amo ele demais, demais. Eu era capaz de dar minha vida por ele. Não é à toa que vocês viram na filmagem que eu teve que pegar na calça do cara porque ela não estava assim. Colegas lembraram da amizade de Wilson. A bronca é comigo, ele falava. Deixa comigo. Nosso capitão vai em paz. Te vi. Lutar pelos teus direitos. Te vi. Lutar na política. Para que ele lá em cima encontre paz. É o que a gente agora precisa. Falava que todo mundo era amigo de todo mundo. Ele tinha habilidades que nem todo ser humano tem, né? De ser carismático, de ser querido, de ser amigo, de ser próximo. Wilson foi morto em uma casa noturna na zona oeste de Manaus na madrugada de sábado, depois de uma confusão com o delegado. Nesse vídeo, o suspeito segura uma bebida e é surpreendido com o soco do advogado. Ele reage, saca uma arma e dispara contra o Wilson. Observe o clarão dos disparos na multidão. A mulher do advogado, atingida por um dos tiros, mesmo no chão, implora para o delegado parar. Mas ele continua. Desesperadas, as pessoas buscam socorro. O Wilson foi atendido pelo SAMU no local, mas morreu com quatro tiros, dois no peito da vítima. Além do advogado e da esposa, outras duas pessoas foram baleadas, mas passam bem. O atirador é o delegado Gustavo Soteiro. A esposa do colega advogado teria sido assediada por esse delegado de polícia, que estava completamente transtornado no local. E aí temos, mais uma vez, uma odiosa situação de afronta aos direitos e à liberdade das mulheres diante disso. E o seu esposo reagiu naquele momento. O Wilson também era assessor jurídico do deputado estadual Sabá Reis e foi candidato a vice-prefeito no município de Novo Ayrão. O advogado deixou duas filhas pequenas. Amigos e familiares ainda buscam explicações sobre o que aconteceu. Um negócio muito inacreditável, né? A gente para, olha, vê uma foto, lembra de momentos e tal. E ninguém fala assim, o Wilson, cara, tem certeza que foi ele. Ainda no sábado, Gustavo Soteiro passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. O delegado continua preso aqui na carceragem da Delegacia Geral, mas a Justiça estuda uma possível transferência dele para um presídio daqui do Estado. No documento enviado hoje para a CEAP, a juíza Misa Telma pergunta se alguma cadeia tem condições de recebê-lo, com garantias de integridade física e psicológica. A avaliação com relação à prisão, a condição de prisão, essa é uma coisa que tem que ser feita de forma técnica e muito responsável por parte da CEAP e seguramente será feita pelo coronel Cleitman. O sindicato da Polícia Civil é contra a transferência. Nós temos que analisar aqui do ponto de vista dos direitos humanos. Nós já sabemos que colocar um policial dentro de uma cadeia pública é decretar a sentença de morte. Gustavo Sotero deve ser indiciado por homicídio e lesão corporal. A OAB quer uma punição ainda mais severa. Esse delegado vá a júri popular, que é um crime doloso contra a vida. Ele efetivamente assassinou o colega Wilson Filho. Não há lesão corporal, há também tentativa de homicídio contra as outras três pessoas. A Ordem dos Advogados também questiona a entrada de Gustavo com uma arma em uma festa e sugere o cancelamento da portaria 9 de 2013, que regulamenta o uso irrestrito de armas para delegados. E a partir desse cancelamento, que uma nova portaria, com uma melhor redação, tratando especificamente desse caso, de casos como esse, possa ser editada para que haja uma proteção maior para o cidadão desarmado. O CINPOL discorda. O pedido da OAB é totalmente descabido, tendo em vista que o porte de arma é assegurado por uma lei federal, a Lei 10.826, o Estatuto de Desarmamento, no seu artigo 6º, preceitua que o policial tem o direito de andar armado em qualquer lugar, independente de horário. A SSP pretende instalar um sistema para controlar a entrada de agentes de segurança. Isso inclui policiais, delegados, armados em casas noturnas. É um controle efetivo daqueles que frequentam as casas noturnas, portando armas. Isso se dará com a implantação do sistema, que fornecerá imediatamente, no exato instante que ele adentra ao estabelecimento comercial, haverá uma informação imediata para a Corregedoria. Um par de procedimento administrativo disciplinar foi aberto para apurar o caso de Gustavo Sotero e considera a possibilidade de demissão do delegado. Réu, vítimas e testemunhas ainda serão ouvidas pela Corregedoria. O prazo é de 90 dias e pode ser prorrogado por mais tempo. Gustavo Sotero disse que agiu em legítima defesa. Esta não foi a primeira vez que ele se meteu em confusão. Em 2014, o delegado foi pego dirigindo embriagado, mas resistiu à prisão. E uma mulher morreu carbonizada depois de um incêndio atingir a casa dela. Foi no município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. O incêndio começou por volta de 4h30 da tarde desse domingo. Mano, eu sei que a gente estava ali na rua de casa, aí quando a gente viu o fogo, a gente viu a primeira fumaça. Aí a gente ficou olhando, aí os meninos falaram bem assim, que podia ser uma casa queimando, aí foi na hora que a gente correu de lá. Aí na hora que a gente chegamos aqui, a casa estava pegando fogo, a gente foi atrás de mangueira, tirando os eletrodomésticos da mulher. Aí a gente tentou controlar o fogo aí, os bombeiros chegaram para ajudar aí. Este vídeo feito pelos vizinhos da casa incendiada mostra o momento que o fogo começou. Eles correram para retirar os móveis e tentar apagar as chamas. Cara, a fumaça ficou muito forte aqui, todo mundo correu. Só que quando a gente chegou aqui perto, a primeira ideia foi tirar a botija de gás, né? Aí ele chegou, tirou o gás aí, a gente tentou se aproximar, só que a gente não sabia que tinha ninguém dentro. E aí o fogo ficou muito forte, ninguém conseguia ficar aqui perto. E agora quando a gente começou a apagar, a gente descobriu que tinha uma moça ali. Peguei a mangueira do Zé Maria, comecei a jogar aí. Eu não sabia que tinha ninguém não. A pessoa falou assim, está ou não, saiu, saiu. Eu comecei a jogar, me molhava, estava muito quente, muito quente. Não tinha chegado ninguém, estava só nós aqui. Comecei a jogar mangueira aí. A brigada de incêndio da Guarda Municipal chegou cinco minutos depois do chamado para conter o incêndio. Uma mulher de 27 anos, identificada apenas por Franciane, não conseguiu sair a tempo e morreu carbonizada. Chegamos aqui, os populares já estavam tentando combater o incêndio. Só que infelizmente, muito material inflamável, casa de madeira. E a combustão é rápida, muito rápida. Quando fomos acionados, passamos cinco minutos para chegar aqui. O pessoal do CICC acionou o grupamento GS. O marido de Franciane havia saído para trabalhar quando o fogo começou. Bastante abalado quando descobriu que sua esposa estava dentro da casa e havia morrido queimada, não quis gravar entrevista. A causa do incêndio será investigada. Agora você confere os destaques do Em Tempo Impresso desta terça-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Prefeito Arthur Neto anuncia a antecipação da segunda parcela do 13º. Bate boca na Câmara Municipal de Manaus. Moradores protestam no São Jorge. Corpo é encontrado dentro de mala de roupas no João Paulo. Depois do intervalo, família deixa casa depois de assassinato de homem no Cidade de Deus. Daqui a pouco. leapf gradar do interrogatório. Música Música Legenda Adriana Zanotto